Coragem e cidadania São palavras que definem a atitude do estudante João Vitor, de 24 anos Ele foi o primeiro brasileiro a receber a dose de uma vacina 100% nacional contra a Covid Desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais É quase que um dever mesmo, como cidadão, participar desse tipo de trabalho, de estudo Auxiliar uma pesquisa desse tamanho Que é a primeira vacina completamente brasileira, feita por brasileiros em uma universidade pública Então é extremamente importante A vacina Spintech da UFMG é também a primeira do país a avançar para os testes em humanos Uma nova etapa dividida em três fases A inicial, ainda em Belo Horizonte, com 72 voluntários, verifica a segurança do imunizante A fase 2 é a fase de definição de dose, da melhor dose E de uma segurança expandida Isso expande para cerca de 360 voluntários Passa-se para a fase 3, que é a fase de eficácia Em que se estuda números extensos da população Entre 2.500 até 10.000 voluntários Numa estrutura de mundo real Em que você vacina a população e verifica se o grupo vacinado tem uma proteção melhor do que o grupo que não recebeu a vacina As pesquisas da UFMG para o desenvolvimento de uma vacina com tecnologia e insumos nacionais Começaram em novembro de 2020 Oito meses após a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde A intenção é desenvolver um produto estratégico Capaz de proteger a população contra variantes do coronavírus A estratégia que nós fizemos para desenvolver a vacina Foi focar em uma parte do vírus que não altera quando você compara os diferentes variantes Ela é conservada Então todos os variantes têm esse segmento igual Então a ideia é que a resposta imune induzida pela vacina vai ser capaz então de controlar a infecção com diferentes variantes Se tudo correr bem, com a superação de todas as etapas, o imunizante nacional deve estar disponível para a população a partir de meados de 2024 Até lá, devem ser investidos na pesquisa 447 milhões de reais pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações Esse legado fica para as outras doenças que acometem o Brasil Como dengue, chikungunya, zika, febre amarela E agora nós temos competência Mostramos pela primeira vez na história do Brasil Que nós podemos produzir uma vacina genuinamente brasileira Além de financiamento federal, os testes clínicos da vacina Spintec da UFMG Receberam recursos da Prefeitura de Belo Horizonte De parlamentares da bancada mineira no Congresso Nacional e da Assembleia O Legislativo Estadual viabilizou 30 milhões de reais para a pesquisa São recursos que têm origem no acordo judicial firmado pelo Estado com a Vale Pela reparação de danos provocados pela tragédia de Brumadinho Sem esse apoio de toda essa rede que justamente deu esse apoio inicial para a instituição Nós não teríamos, para a nossa instituição, nós não teríamos chegado aonde chegamos Então Minas, mais uma vez, não foge aos desafios do seu tempo